... dos companheiros que nos honram com vossa presença, em nome da nossa diretoria da Rádio Shalom e em nome de toda a equipe, nós queremos entregar uma simples lembrança ao Senhor Pastor José Sobrinho. E isso, por gentileza, Pastor. É uma apreensão. Ele diz que pensam desde o começo. Pastor, para a meditação do Senhor antes da leitura oficial, Hebreus, capítulo 6, versículo 10. ... porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servas. Hoje, depois da aula de teologia, eu ia para casa lembrando desse culto, orando, pensando na pessoa do Senhor e no meio do caminho, ... o Senhor me diz que trouxe o Senhor em Rondonópolis para honrá-lo. E o Senhor, nesses últimos dias, tem-me feito entender com maior profundidade o significado da palavra abinegado, abinegado o servo do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando. Feliz aniversário, são os vozes de todos da Rádio Shalom FM ao Senhor. Parabéns. ... Meus irmãos... ...